Saudações pessoal! Meu nome é Rogers e sejam bem-vindos a mais um episódio de Banjo-Kazooie! Vamos começar o episódio de hoje colocando as peças no quadro! No episódio anterior completamos Bubble Gloop Swamp e agora vamos para o próximo mundo, Freezy Z Peak! Então agora, como sempre, além de desbloquear o lugar com os digs, precisamos procurar um mundo que provavelmente estará atrás de outra porta de notas musicais. Também falta pouco menos de dois meses para o fim do ano, mas já praticamente estamos entrando nessa época festiva. Já vi prédios com moradores se exaltando com um pisca-pisca. Eu lembro da época que eu gostava disso e muitas casas tinham. Hoje em dia diminuiu bastante, não vejo tanto como antigamente. Mas enfim, hoje os tempos são outros, né? Caramba, estou me sentindo velho falando isso. Mas enfim, chega de conversa aleatória. Fala aí, Brentilda! Minha irmã preguiçosa às vezes dorme em uma lixeira. Que bruxa imunda! A única coisa que ela já ganhou foi o concurso de caçola mais suja na escola de bruxas. Ela muitas vezes se orgulha de aparecer na capa da revista mensal das bruxas gordas, sentada em sua vassoura. Os planos da Grunti são sempre com destreza. Quando eu lido com esses caras, eles fogem com certeza. Gruntilda e seus segredos mais horripilantes possíveis. Como não rir? Bom, essa próxima área então que nós vamos agora... Na verdade essa próxima porta requer 260 notas. Temos 400. Podemos desbloquear tranquilamente. Hum... Que bonito! Ali no centro tem um jarro banhado em ouro. Mas não pense que ele está ali à toa não. Isso vai ficar mais óbvio ainda quando a gente hitar essa Switch com o pé da Kazooie. Com isso, o disco pra Kazooie pular a lugares mais altos vai aparecer. Vai ficar girando ao redor do jarro. E é óbvio que vamos querer ir descobrir o que tem dentro desse jarro. E aí ele vai nos trazer dentro daquela estátua colossal da Gruntilda para pegar mais um diggy. Lembrando que destruímos aquela parte do chapéu da Gruntilda no Bubble Gloop Swamp. Então se você não ativou a Switch lá, não poderá coletar esse diggy através do jarro de ouro. Infelizmente nesse mundo não poderemos completar 100% na nossa primeira visita, como todos os outros. Porém, Frizzzy Peak é a verdadeira essência do Natal. Logo aqui você já vai ver uma mudança no ambiente. Do nada tem gelo pra todo lado. E aqui está a entrada para o quinto mundo. Vamos lá! E sejam bem-vindos a Frizzzy Peak. O lugar onde todos os seus desejos para o Natal se tornarão realidade. Na verdade não. Já deu pra perceber que eu gosto bastante desse nome, né? Vamos entrar neste Glue. Quem são vocês? Onde estão nossos presentes? Onde o pai Borg disse que foi buscá-los. Faz anos que ele não volta. Ah, mas que felicidade de vocês. Espero que vocês não se importem de eu fazer uma limpa na casa de vocês. Após saber que o seu pai sumiu com os seus presentes. Ou na verdade que ele não trouxe presente pra vocês. Eu não me envolvo com problemas familiares alheios. Bem, aparentemente eu me envolvo com problemas familiares alheios sim. Ok então, né? Bom, a primeira coisa que vamos fazer aqui é xeretar esse presente. Somos os Twinklies! Proteja-nos dos comilões Twinkly para que atravessemos para nossa árvore. Quando todos passarem, poderemos iluminar a árvore para você. E aqui vamos encontrar os Twinklies, que são as luzes. Basicamente o pisca-pisca da árvore ali. E pra passar esse minigame, precisamos eliminar os monstrinhos ali do caminho dos Twinklies. Pra eles chegarem a seu destino com toda a segurança. Precisamos de 10 deles. E o jogo dá bastante tempo pra isso. Não é difícil. E eu arriscaria dizer que eu acho até impossível de perder aqui. Eu só lamento deixar alguns deles morrerem assim. Estraçalhados por esses bichos. Eles saem mó felizes da caixa de presentes. E de repente são comidos. Mas enfim. É só continuar nesse esquema. Matando um a um. E você conseguirá tranquilamente. Após ajudar os 10. Achou que seria moleza assim? Que eles te entregariam um dig de mão beijada? Ufa! Essa foi por pouco! Nós conseguimos! Agora nos ligue! Agora eles querem que você os acenda. Mas antes vai aparecer do nada um cubo de gelo gigante. Vamos então coletar essas notas aqui rapidamente. E agora vamos tacar alguns ovos ali naquela estrela atrás do vaso. Três ovos mais precisamente. YUPI! Seja uma estrela e você encontrará sua recompensa! Depressa! E agora os Twinklies estão acesos. E temos 60 segundos pra voar pela estrela lá no topo. Se você bate o olho sem muita atenção. Pode passar totalmente despercebido o fato de ter que fazer isso. Mas então vamos voar. E basicamente aqui é aquela chave que tava com o mecanismo numa corrente prendendo o clanker. Temos que passar pela estrela três vezes. Só que aqui é um pouco mais complexo. Já que voar é um pouco menos controlável do que nadar. Eu recomendo segurar o botão R quando você for fazer a curva no formato de U. Eu já ensinei isso, mas é bom relembrar. E ao passar pela estrela três vezes, um dig é revelado saindo de um pedaço de gelo. E onde está o dig? Bom, a cutscene passou bem rápido, porém precisamos escalar a árvore. Tem um Mumble Token aqui no vaso. Vamos então começar escalando a árvore. Aqui reencontraremos a formiguinha e um presente. Só um presente. Me leve para alguém que estiver triste. Beleza! Precisaremos encontrar três presentes perdidos pelo mundo. Um pra cada criança. E aqui está o dig de número 1. As plataformas tem algumas penas vermelhas caso você queira repor as que usou. Talvez você precise ou não. Essa não foi a única parte em que precisaremos voar. Eu recomendo você pegar. Você vai precisar sim. E como você já deve ter reparado, esse é um mundo bem mais vertical. Não tem tantos lugares no solo para ir. Mas pelo ar encontraremos diferentes locais. Após pegar aquelas notas da árvore, vamos vir aqui. E aprender mais uma habilidade com Bottles. Hora de alguma ação aérea com meu ataque Bico Bomba Devastador. Legal, fone de garrafa. Explique melhor. Quando você estiver voando, aperte B para lançar Kazui em um alvo como um míssil. Escolha seus alvos com cuidado, pois isso custa uma pena vermelha a cada vez que você usar. Essa é a única habilidade de Freezes e Peek. Então vamos checar para ver como ela é na prática. Mas antes disso, bem escondido aqui atrás tem mais um Mumble Stoken. E aqui na parte superior dessa plataforma encontraremos algumas notas. E aqui na parte superior dessa plataforma. Esses bonecos de neve ficam tacando bolas de neve em você. Eu não gosto deles. Por causa disso, faltava uma nota para eu pegar. Mas tudo bem. Ah, não! Tudo isso é por culpa desse boneco de neve. Ai, como eu odeio ele! Ai, sério mesmo? Deixa eu esperar ele tacar a bola de neve. Beleza, agora vai... Ai, caramba! Sobe na plataforma, Banjo! Ae! E aqui encontramos o Dindio Rosa. Vamos então acabar com a festinha desses bonecos de neve agora mesmo. Tem um X vermelho bem grande na cartola deles. Então, tudo o que você precisa fazer é apertar o B e eles não te perturbarão mais. O primeiro boneco estava guardando uma Witch Switch. Esse, um Mumble Stoken. Não vamos descer no momento. Passaremos por aqui novamente. Outra hora para fazer isso. O que queremos fazer é continuar com a eliminação dos bonecos de neve. Aqui ele tinha um favo de mel vazio. Vai ter mais esse aqui. O que ele vai estar guardando? Uma pena dourada. Eu estou com 10, então não me interessa muito isso no momento. E aqui está o último boneco de neve. Esse que estava me atrapalhando lá na hora de subir na plataforma. E ele tem um Bumble Stoken. Ao destruir todos eles, mais um Dig aparecerá no topo desse boneco de neve gigante no centro do mundo. Vamos guardar esse Dig na cabeça por hora. Eu quero pegar esses coletáveis aqui rapidamente. Começando pelo favo de mel vazio. No próximo mundo já ganharemos mais um favo de mel na nossa vida. Beleza. Esta água é muito gelada para você, Banjo. Então fique longe dela. Até a água fala no jogo? O que é isso? Atrás dessa casa encontraremos o Jinju verde. Vamos coletar essas notas. Tem notas na água também. Porém, como vocês viram, a água é muito gelada. Então não vale a pena fazer isso agora. Pegamos mais algumas penas vermelhas. Só nessa brincadeira com os bonecos de neve consumimos bastante delas. Vamos então voar novamente. Ao fazer isso, você vai encontrar mais um Iken Token. Tem mais um Token ali no cachecol do boneco de neve gigante. Mas deixaremos isso para depois. Falando no boneco, se você vir aqui na frente dele, verá o que eu suponho que seja botões, que são switches camufladas. Basta usar a nova habilidade da Kazooie e acertar cada uma das três switches. Uau! Eu errei duas vezes? Agora não pode errar, né? Tá bom! Beleza! Vamos continuar com esse processo. Tem mais dois botões para a gente acertar. E agora o último está aqui mais acima. Deixa eu me preparar. Eu não quero gastar mais tantas penas assim. Beleza! Ao acertar os três botões, você vai ser presenteado com mais um Dig. Vamos então coletar o Dig. E todos os itens que ignoramos quando estávamos voando e eliminando os bonecos de neve. Começando por esse Iken Token. Tem mais algumas notas ao redor desse presente. Beleza! Então, deixa eu ver aqui para onde eu vou. Hmm... Coletar essa vida e vou pular aqui nesse outro presente. Infelizmente... Infelizmente, caí na água de novo. Agora, aqui no pé do boneco gigante, tem mais um Iken Token. E mais algumas notas. Vamos então coletar todas elas. E coletar o Dig de número 2. Agora aqui no outro pé, vamos encontrar a mesma quantidade de notas e também mais um Iken Token. Beleza! Já estamos praticamente com metade das notas de Freezes e Peak. Agora tem mais aquela Witch Switch para hitar. Eu estou procurando para ver onde ela está. Só fui falar nela, ela está aqui nessa ilha. Eu perdi mais uma vida, que beleza! Feito isso, então vamos explorar o boneco de neve. No caminho aqui, você encontrará o segundo presente nessa mini ilha. Está frio! Também quero estar em uma mochila quentinha! Após resgatar o presente dessa mini ilha solitária e gelada, vamos subir aquela rampa. Você pode chegar no topo do boneco de neve, tanto voando como por aqui. Eu recomendo vir por aqui, porque no caminho vamos encontrar várias notas musicais e várias penas para repor as que usou, principalmente eu após errar tanto aquela hora. Bacana que a parte amarela dele contém notas e a vermelha apenas. É um belo de um cachecol que você tem aí, hein boneco de neve? Não parece, mas é uma longa subida até o topo. Beleza, chegamos no pescoço do boneco. As notas continuarão nas partes amarelas do cachecol. E você vai ver uma plataforma do lado com o díndio azul, pulando de felicidade por te ver. Atrás dessa casinha de favo de mel tem uma nota um pouco que escondida, do ponto de vista de quando estávamos subindo, nem dava para ver. Beleza, pegamos todas as notas aqui. Vamos pular então aqui com esse disco. Outra coisa que é bem fácil de passar despercebido é o cachimbo do boneco. Vamos andar lentamente com muito cuidado aqui. Dentro do cachimbo você vai encontrar o dig de número 3. Com mais um dig em mãos, ou nesse caso no estômago da Kazooie, vamos pegar esse outro presente. Leve-me para as crianças, só falta eu. Beleza, este é o terceiro e último. Tenho certeza que aquelas crianças que foram esquecidas pelo pai ficarão mais felizes. E aqui no topo da cartola, aquele dig está sendo guardado pelo cubo de gelo. Vamos destruí-los então. O chão é bem escorregadinho na neve, mas é só dar algumas bicadas neles e poderemos... Ah, e volta aqui! Ah, que pena! E agora poderemos reivindicar o dig de número 4. Aqui tem mais notas musicais. Como eu acabei de falar, a neve pode te derrubar. Felizmente você não corre tanto risco de cair lá no chão. Tem uma parte da cartola para salvar. Até que estamos indo muito bem de notas. Porém, não pegamos muitos digs ainda. Bom, vamos pular aqui então nessa parte. Com a cartola do boneco finalizada, você vai ver um buraco aqui na cartola. Cadê ele? Olha ele aqui. E ele vai te trazer aqui para o nariz do boneco. E você deve ter visto um mini trenó lá no cachecol. Vamos nos divertir um pouco. Assim é melhor. Ei, você encontrou o meu trenó. Irei praticar para a grande corrida agora. Até mais, amigo. Vai lá, Boggy. Com isso, poderemos pegar... O dig de número 5. Bom, o Boggy estará te aguardando bem aqui à nossa direita. Ele está com o seu próprio trenó agora preparado para uma corrida. Porém, nós não estamos. Só vamos pegar esses favos de mel e essas notas aqui rapidamente. Olá, novamente. Estou esperando por alguém para correr comigo. Iremos correr com você, traseiro dormente. Desculpe, você é grande demais para o meu trenó. Só posso correr com alguém menor. O Boggy não vai correr com o Banjo e a Kazooie. Com a desculpa que o trenó é muito grande para a gente, mas tudo bem. Nessa mini ilha tem mais um Iken Token que estava escondido embaixo do boneco de neve, tacador de bolas de neve. Agora, vamos então coletar essas notas musicais. Agora, eu acho que não falta mais nada para a gente pegar. A cabana do Mumble está logo ali do outro lado. Vamos passar aqui pela água falante. Você poderia vir voando, mas em relação a um falvo de vida e tempo, eu prefiro escolher o tempo. Fala aí, camarada Mumble. Espera aí, estou ouvindo um assobio aqui. E é o Jin de Amarelo que está ali em cima. Está perdido aqui na cabana do Mumble. Beleza, tem mais algumas notas aqui. Vamos então nos transformar aqui. Dessa vez, o Mumble requer 15 de seus tokens. Banjo ficará gordo, ganhará grandes dentes. E agora, viramos uma morsa. Com essa transformação, agora podemos ficar na água gelada de boa. Just chilling, you know? Desculpa, não resisti. Para quem não entendeu, a expressão just chilling significa algo tipo relaxar. E o verbo chill significa gelado, frio e seus sinônimos em português. Entendeu? Entendeu? Enfim. Beleza, agora estamos com 96 notas. As quatro finais estão em um lugar que ainda não visitamos. E agora que somos uma pequena morsa, vamos falar lá com o Boggy e ver qual é a desse pai que deixa os filhos pequenos sozinhos e sem presentes no Natal. Ei, senhor morsa, gosta de uma corrida? Olhe no trenó se quiser correr. Beleza, Boggy. Eu topo participar dessa corrida. Vamos lá. Ótimo. Agora tudo que você precisa é dirigir seu trenó pelos portões vermelhos e bater em mim até o fim. Entendeu? 3, 2, 1, vai! Beleza. Tudo que você precisa fazer é vencê-lo nessa corrida. Passar entre as bandeirinhas que aparecem magicamente pelo mundo. Precisaremos vencer o Boggy duas vezes nessa corrida. Porém, a segunda tentativa, infelizmente, não poderemos fazer agora. A corrida é bem fácil, na verdade. É só não passar por fora da bandeira e você ficará bem. Se isso acontecer, basta se recuperar o mais rápido possível e você também ficará bem. Essa corrida me lembra aquela corrida com o Ingo para ganhar Epona em Ocarina of Time. Lá também são duas, só que na minha opinião essa com o Boggy é bem mais fácil. O Ingo é um trapaceiro e não merece nenhum crédito. Vamos então continuar aqui no nosso percurso. Ele me passou, justo aqui perto do fim. Mas eu vou passar você de novo. Beleza. Agora aqui nessa rampa eu recomendo vocês pularem. Com isso você consegue ganhar uma velocidade extra. Ganhamos! Puxa, Sr. Morsa, você é muito rápido para mim. Aqui está a sua medalha. Acho que preciso correr com alguém do meu tamanho. Hum, alguém do seu tamanho? Bom, após ganhar do Boggy, ganhamos o dig de número 6. Agora estamos do outro lado do mapa. Logo aqui você encontrará outra morsa pulando de alegria. Uou, outra morsa. Tome isto, mas fique atento com o urso marrom e seu parceiro pássaro feioso. E ela vai te dar o dig de número 7. Tão fácil assim? Por que você está falando de mim, hein, Sra. Morsa? Ou Sr. Morsa, sei lá. Enfim, aqui coletamos as quatro notas finais. Beleza, vamos entrar na caverna do Waza. O que você faz nessa caverna? Hum, essa é sua casa, né? Olá novamente, Sr. Morsa. Sinta a sua vontade para olhar a caverna de Waza. O último díndio está ali em cima. Não podemos pegá-lo dessa forma. Eu darei uma olhada assim na sua casa. O que você tem aqui? Oh, uma passagem secreta. Que interessante. O que será que vamos encontrar aqui no fim? A luz no fim do túnel? Não! É o segundo favo de mel vazio de Freezes e Peek. Au! Sr. Gelo, para que tanta violência assim? Enfim. Ali tinha mais alguns itens e uma vida extra. Nada de excepcional. A não ser o favo de mel vazio. Bom, faltam três jigs e o díndio que está ali em cima. Até daqui a pouco, Sr. Morsa. Beleza! Bom, agora a cabana do Mambo está lá do outro lado do mundo. Vamos pular aqui então. Você vai encontrar mais um aqui na água. E agora sim, eu vou lá virar um urso novamente. Vejo vocês daqui a pouco. Beleza! Agora vamos voltar na caverna do Waza. Você precisa ter feito aquela parte como uma morsa primeiro. Porque senão ele não deixa você entrar na caverna dele. O Waza pelo jeito não gosta de ursos e aves. Ele já deixou bem claro naquela hora. Mas tudo bem. Eu vou entrar mesmo assim. Ele querendo ou não? Ick! O urso de novo! Leve essa coisa laranja com você! E deixe o pobre Waza em paz! Como você é chato, hein, Sr. Waza! Não gosta de ursos, de pássaros, de seres sem identificação chamados de índios! E esse é o último díndio, o laranja. E com isso ganhamos o dig de número 8! Agora, ali, do lado dessa parede transparente, tem uma chave de gelo. Uma chave misteriosa. Eu nunca peguei essa chave. Aparentemente, em Banjo Kazooie, ela não tem função nenhuma. Você consegue entrar naquela sala colocando um código lá no castelo de areia em Treasure Trove Cove. E pelo que eu pesquisei na versão de Xbox, se você colocar esse código, você não poderá mais salvar. E mais alguns efeitos negativos. Enfim... Como a chave não tem nenhum propósito aqui, eu não vou pegá-la. Bom, como vocês se lembram, pegamos três presentes e tem três crianças. Então, vamos voltar ao iglu aqui na entrada do mundo e entregar os presentes. Eles merecem! Surpresa! Olha quem chegou com presentes! Uau! Valeu isso, marrom! Ah, de nada! Yuppie! Agora temos todos os presentes! Aqui está algo para você! Felicidade ver o sorriso no rosto deles! E com isso... Coletamos o dig de número 9! Beleza! Após deixar essas três crianças, ursos, felizes com presentes que o pai não deu... O último dig fica para o próximo episódio! Vamos conferir aqui! Terminei o mundo em 26 minutos! Um bom tempo! Então é isso! Eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui! Muito obrigado por assistir! Espero que vocês tenham gostado! Um abraço e até o próximo vídeo! E aí